Ei, veja agora essa polêmica. Este vídeo está viralizado na internet. Acompanhe agora. A Vitória tem uma palavra, a Vitória tem uma administração. E foi passado um cronograma para mim, que eu estaria ministrando aqui hoje. Entendeu? Só que o pastor disse que eu tenho que ter 30 minutos porque eu sou um produto. Tá bom? Porque ele me pagou. E é por isso. Mas, irmãos, eu quero dizer que graças a Deus nós não cobramos. Porque pela lógica, o valor que nós pedimos é como uma ajuda de custo. Para a gente comer na estrada. Eu não cobro muito caro não, irmão, porque eu não acho justo. Tá bom? Então eu quero dizer para os irmãos que meu papel foi feito. Eu cheguei aqui, passou um cronograma, depois mudou. Eu vim aqui para adorar. A Vitória não é produto. Eu sou uma adoradora. Tá bom? Então eu quero dizer para vocês que como o pastor me vê como produto, eu vou me retirar e não vou ministrar aqui hoje porque eu não sou produto.